A CIDADE NO BRASIL Se o Ducasão saiu, avisa-me. Tenho de mira para a torre. Gajo saiu, gajo saiu. Se o outro saiu, avisa-me. Do pavilhão. Gajo se for do lado do pavilhão, não consigo ver. O do pavilhão. Não consigo ver. Está à frente do pavilhão, não consigo ver. Já saiu? Eu tenho visto nada. Ok, até a ver se consigo matar lá de longe. Deixe-me mudar a posição aqui com o drone. Para o meio da pista. É para conseguir ver as entradas dos pavilhões. Daqui consigo ver as entradas dos pavilhões. O gajo estava lá dentro. Estava, entrou dentro do segundo. Tem que beber. Obrigado. Estou a vê-lo. Pumba. Ei, grande tiro. Foo. Não tem que ter sabido. Não? Sim. F**, desculpa, não se é... Oi? O que é? Teu um tiro de sniper, quem é que te disparou? Fui eu, matei o gajo Oi, passos Sou eu caralho Eu os ag... Foda-se, eu os agno Vê lá, se queres um tiro nas ventas Para ver o ex agno logo Ai, era um ataque e um coiso Um colete Carrier gal Então, Mike Ok, vai no chão Onde? 140 Vai lá Tá, onde? Está ali Está ali Está aqui um carregador de munição Ah, olha Pumba Isto só pode ser do coiso Isto só pode ser da fábrica Onde é que morreste? Foi onde é onde é F*** F*** Mike, tem uma sniper Que tem uma AK com uma PSA Agora vou pescar um sniper Acontece-me um merda Deitado não te acontece Como é que este gajo Houve lá? Humiliation Com é que ele me matou, meu? Nem ouvi o tiro Está zoando, Mike Vai lá O que vai ter acontecido é o que vai ter acontecido? Ah, estou a ver, estou a ver. Foda-se. Estás a ver o gajo? Não, caralho. Estou a ver onde o killer morreu. Eu saio. Não, eu não. Ah, mas eu acho que vai ser na primeira posição aqui para o prédio. Vou colocar o que está aqui. Não vou pilar, não vou pilar lá para a topo. Perna os partidos é muito fudido, mas se eles se metem ali na cena dos comboios... Olha, olha, está aqui um gajo. As anjos. E a Nina. As chines demoram quanto tempo a desaparecer. Pouco é. As vezes demora para caralho. Por exemplo, a primeira vez que eu matei este gajo, o corpo ainda está lá. O corpo já é. Estava muito escampado. Já não tem nada. Eu matei tudo na altura, mas... Estou aqui na mesma zona e não está aqui ninguém. Tu mataste este gajo... Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Ouve. É o que eu passei, mano. Sou eu, meu. Ouve lá, diga. Esta arma está bugada, meu. Esta arma está bugada. Ou não? Não dá para ver isso... Estou usando o estudo de luz? Ei mano! Ei mano, espera. Espera? Espera! Ei! M硫inhar? M硫inhar? Que... Que coisa foi então, cara? Ei mano, eu peguei seis! Sim! Eu pego 6 no teu rosto Eu não posso ouvir nada Você provavelmente poupar os shots de hoje Mas não faz nada Você é brilhante Olha isso Eu não posso ouvir isso Sim mano Eu acho que você precisa de uma arma Eu acho que você precisa de uma nova arma Ele tem os dois Sim Sim Ele está aqui comigo Ele está aqui do meu lado Ei, boa sorte Obrigado 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 Obrigado